Você, quando eu tenho um projeto em que há mais um componente atrás das câmeras, eu sempre pergunto como que se deu a formação de uma vínculo, neste caso, um trio. Então, como vocês se conheceram e quando veio a decisão de fazer esse projeto juntos? A gente se conheceu em momentos diferentes. Eu trabalhei com a Paula numa peça de teatro que a gente estava dirigida pela Georgette Fadel, uma peça na rua, e a Paula já estava com esse projeto, elaborando, idealizando ele. E aí, no fim da peça, ela me convidou para estar junto no filme. Aí ela já conhecia o Igor, eles podem falar melhor também do encontro deles, mas eu cheguei no projeto por conta dessa parceria que a gente fundou nesse trabalho, e aí ela me convidou para estar junto. E o Igor, eu já tinha trabalhado com o Igor na peça que aparece no filme, que é a peça Elefante, que o Igor dirigiu o Fernando. Ambos já tínhamos sido alunos do Fernando. Ju também tem uma relação, já tinha feito um curta com o Fernando, e isso a gente soube só depois. Então, a gente tinha, os três já tinham esse vínculo com o Fernando anterior. Seja como aluno dele, participando, trabalhando com ele como ator. Então, a gente já tinha esse olhar e esse desejo de trabalhar com ele. Ele já era uma figura muito instigante para a gente. Um artista, um professor de teatro, que trabalha com arte e educação. Então, fez muito sentido para os três esse trabalho. Acho que foi muito, muito especial o encontro. E me contem, já que vocês tiveram essa proximidade anterior com o Fernando e outros projetos, Quero saber quando veio o momento em que vocês decidiram que ele seria o personagem do documentário de vocês. Como foi esse diálogo com ele até a decisão de finalmente fazer esse documentário? Ah, essa é uma boa pergunta. Acho que, continuando um pouco o que a gente estava falando, por vias diferentes, todo mundo já... A Ju já tinha feito um trabalho com ele durante o período que ela estava se formando em cinema. Eu, quando conheci o Fernando, 12 anos atrás, eu pensei justamente isso. Falei, cara, tem que ser feito um filme sobre essa pessoa. Ele é um contador de história, ele é uma pessoa muito iluminada. Ele é uma pessoa que você fala, gente, tem que haver um registro dessa força, de alguma forma. E passaram-se... passou década. A Paula me ligou, falando da Juar também, que eu não conhecia. Fui conhecer depois pelo projeto. Falando, ó, quero fazer um filme sobre a vida do Fernando. Quando você toca, eu falei, olha, Paula, você está me chamando para uma coisa que eu tenho vontade de fazer há anos e nunca ia sair da gaveta, da ideia, entendeu? Então, vambora. Então, foi um pouco um desejo de estar em contato. Aí, eu falo um pouco por mim, o que me atravessou. A gente estava num momento muito nublado, assim, politicamente. Já havia ali, 2016 para 2017, uma série de apontamentos do que a gente está vivendo hoje. Então, eu, particularmente, estava me perguntando muito, assim, qual é o sentido, sabe, de estar trabalhando com arte. Como que eu poderia colaborar. Como que estar no mundo agora é possível. E entrar em contato com a história do Fernando e com o Fernando, eu acho que foi uma necessidade de renovar, sabe, todo esse engajamento, porque ele é uma pessoa que, de fato, transborda força, luz. Então, foi dar uma renovada em tudo isso, sabe. E o Fernando é um filme que, em certos momentos, parece borrar essas fronteiras que há entre a ficção e o documentário. Eu me pergunto também, quando vocês chegaram ao ponto de decidir qual seria, digamos, o meio de narrativa, o modo de narrativa que vocês seguiriam, né? Até porque, embora você apresente como um documentário, você não tem, por exemplo, o Fernando se dirigindo ao público, né? Com narrações, falando sobre a vida diretamente. E sim, há toda uma escolha de observação, né, do ambiente. Quase como uma ficção, às vezes. Tem uma coisa muito engraçada que a gente tinha um primeiro roteiro, a gente conhece o Fernando muito bem. Vivemos muito perto dele, conhecemos a rotina dele, a vida dele é, isso que o Igor falou, né? São muitas histórias que ele conta pra gente, que ele sempre revive pra gente. E a gente tinha um primeiro roteiro, um primeiro esboço que a gente tentava se aproximar dessa vida dele. E a gente brinca que cada cena, uma a uma, foi caindo ao longo dos meses que a gente trabalhou a escrita desse roteiro. E só iam entrando, realmente, a vida do Fernando da forma mais real e concreta possível. Como era um... existia esse desejo de a gente contar essa história, retratando coisas com o nosso ponto de vista, como a gente também via essa figura, essa personagem. Mas a força que o Fernando tem, a história dele era tão grande que isso ia entrando, ia contaminando o nosso roteiro. Então a gente chegou num roteiro final, final não porque quando a gente foi pra filmagem isso se transformou, quando a gente foi pra montagem isso também se transformou, mas completamente contaminado com a vida do Fernando. E esse roteiro ali não tinha diálogos, por exemplo. A gente sabia exatamente qual janela que a gente queria tocar, o que a gente queria abrir ali nessa história. E a gente ia pro set de filmagem levando essa estrutura. E como o Fernando é personagem de si mesmo, também é ator, e se estudou muito pra se fazer nesse filme, ele e os outros personagens iam tramando também muitas outras coisas dentro dessa estrutura. Então era ainda mais gostoso ver esse roteiro se transformar. Então essa coisa da ficção e do documental, naturalmente isso surgiu dentro dessa mescla que foi o encontro com essa linguagem. A gente encontrou essa linguagem, a gente não partiu do princípio que a gente queria fazer um doc-ficção. O material ia se compondo dessa forma, a forma como a gente conversava com esse material e com o próprio Fernando ia sugerindo tudo isso. Então foi muito bacana nesse sentido. E até vou perguntar também porque o Fernando é um artista, né? E eu me pergunto se teve alguma coisa que vocês captaram que de repente foi até imprevisto pra vocês. Porque existe toda uma poética também em relação ao filme, algumas sequências, como por exemplo a final, né? Que ela é toda preocupada, né? E acompanhar com observar o que tá acontecendo ali, com os pequenos gentes. Então eu me pergunto se ele próprio trouxe alguma coisa que surpreendeu vocês assim. Eu acho que tem uma cena em especial que foi muito surpreendente, que foi a cena da cama, onde ele tá com o companheiro dele. A gente tinha uma função ali pra cena, né? Onde ele ia compartilhar com o companheiro dele que ele tava com uma questão no coração, né? Que ele tinha identificado. O Rubens Barbot, que faz o companheiro dele, não sabia sobre o que era a cena. Então, a coisa realmente aconteceu. A gente tava sentado no pé da cama, encolhidinho, assim, vendo aquele momento se dando realmente de maneira muito genuína e espontânea. O Fernando tentando achar, porque a gente disse o que a gente queria que ele comunicasse. Mas a gente não disse como ele falaria isso. Então, foi muito surpreendente ver a maneira como as coisas foram acontecendo. Tanto como o Fernando foi dando conta de cuidar daquele objetivo dele como ator e como ator de si mesmo. Mas também como a reação do Barbot se dava a cada etapa que a cena ia se revelando. Então, foi uma cena muito emocionante pra gente. A gente realmente chorou no pé da cama no fim da cena. Porque foi totalmente surpreendente e fora de um controle prévio. Ah, digam assim, façam assim. Então, realmente foi um acontecimento muito espontâneo. E tinha um lugar muito delicado ali, né? No encontro deles de, sabe, botar coisas que a gente num momento de escrita chegou a imaginar. Podia falar isso, podia dizer aquilo. E a maneira surpreendente como a cena se desenrolou foi incrível, assim. Então, isso aconteceu inúmeras vezes no filme. A gente realmente dá uma provocação. E ele, por ter muita propriedade da própria história, né? Do que ele tá falando. Tanto de maneira realista, ele é quem ele é. Mas também porque ele fez um estudo muito profundo da trajetória desse personagem. Porque ele se distancia também nessa brincadeira da ficção e da realidade. Ele se propõe a estudar o filme como uma ficção. Então, ele tinha muita ferramenta pra jogar. E a gente, como a gente tem uma trajetória de teatro, né? Então, a gente também criou as melhores condições pro filme se dar de maneira também viva, improvisada. Pra provocar que as cenas realmente acontecessem. Não como uma coisa, né? Pré-determinada. Então, eu acho que ele o tempo todo trazia camadas, palavras, imagens, sabores. Pra cena que eram sempre muito surpreendentes. Eu acho que foi um tom do filme, sabe? E para concluir, eu quero pegar o gancho de uma questão que o Igor levantou. Em relação a como era dedicado pra vocês fazer esse filme em 2016. Por conta do futuro que estávamos vivendo. E imagino que agora esse filme chega ao público ali que, pô, ainda no cenário é mais delicado. Porque ele trata sobre a condição da arte, da educação e até mesmo essa questão de idade, né? De pessoas. A vida de pessoas com uma idade já mais avançada. Então, eu quero que vocês comentem sobre os debates que o Fernando tem suscetando assim. Ah, tem uma coisa bonita que a gente estava falando hoje. Porque, de fato, a figura do professor e do artista está muito colocada em xeque, né? E o Fernando traz essas duas coisas e acho que ele renova um pouco o afeto por essa figura. Porque a gente sabe, ele não é uma figura célebre. Ele não é uma pessoa reconhecida do grande público. Ele é tão comum quanto 99,9999% dos artistas e professores. Então, acho que a atuação dele no mundo está muito mais ligada a uma micropolítica, né? E que transformou muito profundamente a vida de muita gente que ele encontrou. Só em Monerar, por exemplo, que ele teve um trabalho lá, uma casa de arte, que se chamava Mosteiro Artístico Fernando Garcia Lorca. 500 crianças passaram, ao longo de 10 anos, por essa formação artística com ele. Então, ele é essa pessoa. Então, acho que o filme, através dessa... Tudo que a gente está falando da linguagem, do roteiro, ele é muito íntimo, ele é muito simples. Que é justamente para a gente estar junto, acompanhando, observando, sabe? Criando empatia, olhando como é a vida de um professor, de um artista, sabe? Onde é que ele mora? Como é que ele se transporta pela cidade? O que é que ele come? Como é que ele... Então, a gente partiu mesmo dessa vida do Fernando para aproximar, aproximar o público nesse momento dessas figuras, né? Acho que tem uma coisa, uma fala importante do filme que eu relembrar ela hoje, né? E não em 2016, que a Lígia Veiga fala sobre o fato da gente estar sempre lutando por essas políticas públicas, mas também a gente não depender delas, né? Então, eu acho que a gente olha para o filme hoje pensando nesses dois vetores, né? Como que a gente segue mantendo e persistindo e resistindo e exigindo os nossos direitos como artistas de ter esse espaço de fomento, de incentivo, mas como também a gente segue mobilizando esforços para manter tanto as produções acontecendo quanto a dignidade da figura do artista hoje, né? Porque a gente está vivendo um processo de ataque tanto no sentido dos recursos, mas também dessas figuras, né? O que elas representam. Então, eu acho que a gente levanta pelo menos um debate no filme de pensar tanto essa micropolítica como que a gente segue atuando, mas também como a gente segue diante dessa macropolítica que a gente não pode também se ausentar, né? Então, eu acho que o filme tem essa força, assim, de ver um indivíduo que realmente levou isso no peito, assim, na trajetória dele, ele realmente fez o que era preciso fazer para realmente levar a arte e dar acesso, né? E a gente também gostaria de convidar todo mundo. A gente vai estrear nos cinemas dia 28 de novembro agora. É muito importante a primeira semana. Vamos prestigiar o cinema brasileiro. Então, venham ver Fernando, dia 28 de novembro. Muito obrigado, missão. Obrigada.